Ao participar da Egrégora Quântica de Cura, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro, das 13h15, às 13h45, você receberá três conteúdos para potencializar ainda mais o seu processo de autocura e de elevação de consciência. Você vai receber o desafio 5 dias, os 10 hábitos quânticos que curam, aprender a transformar hábitos para introduzir a inteligência de autocura no seu corpo. Você vai também receber a meditação para ativação do estado de presença, o estado mais poderoso de cura, exatamente quando você sai do passado e do futuro e consegue ficar no presente, além de três meses de assinatura do nosso programa Despertar Quântico. A Egrégora Quântica de Cura é um momento de envio, de emanação, de alta frequência, de alta vibração, de alta energia, do treinamento de reprogramação quântica celular. Os benefícios são inúmeros, porque você terá sua aduanda pineal ativada, com cinco variações da poderosa, do poderoso neurotransmissor melatonina, que tem proporcionado inúmeros benefícios às pessoas de saúde, de relaxamento, de bem-estar, de regulação, de pressão, de recuperação, de dores, de insônia. Enfim, são muitas possibilidades. Se você estiver no Instagram, é só você comentar, Egrégora, para receber o link de inscrição. E se você estiver no grupo do WhatsApp, o link será disponibilizado aí. Nós veremos na próxima quinta-feira, às 13h15. Eu e a Aveline estaremos mandando energia de alta vibração para você.